Tô vendo o Bahia cair lá embaixo, o jeito que ele é desastrado. Vamos, bebê! Ah, não. Vamos! Força, força, vai, força. Ai, ai, ai. Que isso? Cadê, cara? Cadê o chupatudo? Dá, cadê a danina. Vai ter mudança de elenco. Gente, fecha todo mundo o olho. Fecha os olhos aí. Fecha o olho. Caramba, velho. Vai tirar a maquiagem? Vai virar o chupatudo.